Hoje eu sonhei que ela voltava E vinha muito mais que linda A meia luz me acordar Cheirando a flor de tangerina Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de azul piscina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de onça menina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas Depois sonhei que ela voltava E dessa vez bem mais que linda A meia luz me afagava E a sua pele era tão fina Quando acordei meu bem chegava Não sei se ela me quer ainda Chegar assim de madrugada Desconfiada e meio tímida Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor Cheirando a flor de tangerina 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 Não te conheço tão no fundo pra entender O que você diz em silêncio Suponho tantas coisas mas não sei Se a minha vontade inventando a sua Será que a gente tá pensando o mesmo? Não tem ninguém pra nos testemunhar E o que acontece entre nós é coisa nossa A gente se encontra nas mesmas ideias De vida, de gente, de desconstrução No espaço que existe entre a raiva e a risada E rir com você dos problemas me parece bom Será que a gente tá querendo o mesmo? Só tem nós dois aqui, pode dizer Se eu também tava na sua cabeça É que você nunca saiu daqui não E quando eu tento decifrar eu vejo Qual o tamanho desse sentimento Adormecido e preservado nessa geleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco Pra essa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da colisão de dois corações Desatento Seu olho me encarando e eu implorando Seu beijo em silêncio A nossa volta o mundo congelado Esperando o momento Já nem me lembro mais há quanto tempo Eu te quero aqui dentro Só de pensar que vai acontecer Eu não sei se eu aguento E quando eu tento decifrar eu vejo Qual o tamanho desse sentimento Adormecido e preservado nessa geleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco Cada minuto que eu te vejo é pouco Dessa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da colisão de dois corações Desatentos Ou-o-o-o-o Eu era apenas eu Nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uhul 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vi que era amor Quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Oh, 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 oh oh Só você não vê Finde que não sabe Que estão sofrendo Por causa de você Sonho que não tem Cruz da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer em fim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê Finde que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não tem Luz da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra você Peço pra uma estrela Pra te convencer em fim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você Que eu não conheço E não tchau E não há você sem vida E não há você не salva Por causa da sorte É você que tem os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Senta aqui do lado E tira logo a roupa Esquece o que não importa Nem vamos conversar Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver mal Não tenho medo não Eu sei vai dar errado A gente fica longe E volta a namorar depois Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver malta Não tem medo não A gente fica longe A gente até se esconde E volta a namorar depois Que é você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Eu tô com uma vontade danada Eu tô com uma vontade danada E eu tô com uma saudade apertada, de dormir bem cansada E de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo Que eu te amo demais Dá pra ser prazer, dá pra ser mais alto Dá pra ser mais alto Dá pra ser mais alto Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um amor incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Final do ano de 2017 Eu começando o Odonto e você na Vete A sua camisa, jeans na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai 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 Cara que pensa em você toda hora E conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Esparra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você lincar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se deita em seu peito Que acaricinha os cabelos Que fala de amor Que fala outras coisas Que causa calor De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Um sorriso que diz Que te faz feliz Que te faz feliz E te adora Quem enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera Sorrindo Sorrindo Que abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija-se Te beija na boca Te abraça feliz Te abraça feliz Te abraça feliz Apaixonado te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Vir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caralidade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu avião Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uma viola a tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em seus braços pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou É uma forma de pensar E teu abraço que me laça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular O meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o teu pra acompanhar Minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tenho alguém pra chamar De vida 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 Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora De dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não se virá Tem que ser você Sem porquê Sem pra quê Tem que ser você Sem ser necessário entender Oh, não Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora Te dizer Te dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não se virá Tem que ser você Sem porquê Sem pra quê Tem que ser você Sem ser necessário entender Que hoje eu te amo Não vou negar Não, 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 não Que outra pessoa Não se virá Não se virá Tem que ser você Sem porquê Sem pra quê Tem que ser você Sem ser necessário entender Sem ser necessário entender Sem ser necessário entender Abriu minha visão O jeito do amor Tem que ser você Tocando o pé no chão Alcanço as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existe fronteiras Tem que ser você Tem que ser você Tem que ser você Que é você Que é você Tem que ser você A saudade vem, quando vem não tem volta Mesmo quando quis morrer, de ciúme de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Sei, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar De ciúme de você Você me fez falta Sim, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Sim, não é questão de aceitar Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu cagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Procuro um amor Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabece, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braço Do que você disse, disse, dá ou não Oh, baby Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo, as suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei? Enquanto você me procurava Será que eu sei? Que você é mesmo tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma relevância Diante da eternidade e do amor De quem se ama Por onde andei? Enquanto você me procurava E o que eu te dei? Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei? Que você é mesmo tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta A falta é morte da esperança Como o dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade e do amor De quem se ama E onde andei? Enquanto você me procurava E o que eu te dei? Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei? Que você é mesmo tudo aquilo que me faltava Ah, 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 ah Ooh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao teu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe daqui Longe de tudo Meus sonhos vão Te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou Te esperar Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá 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 Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela tá em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos Não só Sempre que eu me vejo perdido Com amigos ao meu redor Ela tá em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair Quando vejo a tarde cair Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela unha 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 Tenho mandado te extraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo E tão contente Quantas chances de espete E sei quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada pra ninguém Me fiz cem mil pedaços Pra você juntar Eu queria sempre achar Explicação do que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre a brilhante Não sou mais Que eu vejo quase ninguém Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão carneto e tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes eu uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Que você Estava chorando E foi então que eu percebi Como lhe quero Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes isso que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero o mesmo que você Eu sei que você Numa escala zero a dez Eu te dou cem e cem Parece pouco pra você Mas de um milhão de corações Eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Deixa eu te levar pra ver as flores É você, só você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você É desejar você Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima Faz minha rima Fica mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso Na minha cara Meu amor Você me dá Sorte Meu amor Você me dá Sorte Meu amor Você me dá Sorte Na vida Quando te vejo não saio do tom Mas meu desejo Mas meu desejo já se repara Me dá Me dá um beijo Com tudo De bom E assim de a noite Na fana para Meu amor Você me dá Sorte Meu amor Você me dá Sorte Meu amor Você me dá Sorte De cara Tudo de bom Que você me fizer Faz minha rima Ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso Na minha cara Meu amor Vai Você me dá Sorte Meu amor Meus mascarados Cantem Meu amor Você me dá Sorte Na vida De cara De cara De cara Meu amor Você me dá Sorte Na vida De cara Na vida Sorte na vida Você me dá Você me dá Que o sinônimo Que o sinônimo De amar É sofrer No aroma No aroma de amores Pode haver Espinhos É como ter mulheres de milhões E ser sozinho Na solitão Na solitão De casa Descansar O sentido da vida Encontrar Que pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Que revelará o mistério Que tenha fé E quantos segredos trazem o coração de uma mulher E quantos segredos trazem o coração de uma mulher E quantos segredos trazem o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Do cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Tem sorte Tem sorte Tem sorte E na fraqueza sabe Ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor Sinônimo de amor é amar Quem quem vai machucar Quem revelará um mistério Que tenha fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso E o cego procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte E na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará um mistério Que tenha fé Num serviço de alto-falante Um povo do pau do bandeira Quem avisa é o Zé do caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Mas como eu queria que fosse a Mungueira Existisse outro Zé do caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é a raiz É a madeira Mas é morro do pau da bandeira De uma Vila Isabel verdadeira De que o Zé do caroço trabalha De que o Zé do caroço batalha E que malha o preço na feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com suas novelas É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ter o bem na favela Está nascendo um novo líder O morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder O morro do pau da bandeira O morro do pau da bandeira O morro do pau da bandeira O drama Entre sucesso e a roda Dinheiro, problemas, invejas, luxo e fama Negodrama, cabelo crespo e a pele escura Na ferida, a chaga A procura da cura Negodrama tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela longe Meio ofuscada O drama do preço e da cobrança No amor, no ódio E na insana vingança Negodrama, eu sei quem trama E quem tá comigo E o trauma que eu carrego Pra não ser mais um preto fudido O drama da cadeia e favela Túmulos, sangue, cirélico, ouro e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive minhas horas e covardias Periferias, vielas e cortiço Vocês devem estar pensando que vocês têm a ver com isso Desde o início, morro e prata Olha quem morre, irmão, veja você quem mata Recebe o mérito a farda que pratica o mal Ver o pobre preso, morto ainda Já é cultural Histórias, registros, escritos Não é conto nem fábrica das lendas ou minas Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então olha o castelo, irmão Foi você quem fez, ô, cuzão Eu sou irmão dos meus tuta de batalha Eu era a carne, agora sou a porra da própria navalha Tintinho, um brinde pra mim Eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tirou o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela Porque são poucos Quem entra em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tenta esquecer Eu olho pra trás e vejo a estrada que eu trilhei O mó cota Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Nego drama de estilo, pra ser, se for, tem que ser Se temer, é mío Entre o gatilho e a tempestade Eu sempre vou provar que eu sou um homem e não um covarde Que Deus me guarde, eu sei Ele não é neutro Ele vigia os ricos, mas ele ama os que vêm do gueto Eu visto o preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória, ora Nessa estrada eu vejo dólares, erros e vários quilates E falo com o mano O mano não morra, mas também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo é um glogio Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu Num clima quente, a minha gente soa frio Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil Pego o drama Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já fico pra trás Segura o teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir Laia, 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 laia Segura o teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir Tem mais um tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Desfaz o vento O que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É, nesse caderno eu sei que ainda estão Os versos meus tão seus Que peço Os versos seus tão meus Esperem que os aceitem em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante, sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar distante Tem mais um tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou dos versos meus Tão seus Que peço Dos versos seus Tão meus Esperem que os aceitem em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante, sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar distante Se faz o vento O que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É, nesse caderno eu sei que ainda estão Os versos meus Tão seus Que peço Os versos seus Tão meus Esperem que os aceitem em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante, sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante, sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar distante Eu digo que eu sou contigo do que vai Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal Essa não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Era uma vez A amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel Desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Se você não me amar É E por você eu largo tudo Vou mendigar Roubar Matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Exagerado Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado a seus pés Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés Bem melhor Eu sou exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seu filho O que quer ir Eu sou do mundo Obrigado.